É complicado porque se você é do Rush, você corre o risco de morrer. Se você opera, você corre o risco de não fazer nada. Eu tenho até reloginho, cara. Eu comprei aquele negócio que ajuda os veteranos e não sei o que. Os veteranos... Pô, aí libera um relógio bacana. É. Tá bravo, gente. Ah. Já tem... 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 Nossa, aqui o cara era muito ruim, por isso que eu matei. Ah, eu tava recarregando. Eita. Inimigo perto do elevador de carga. Ele caiu na claymore de alguém ali. No banheirinho da Charlie lá. O Diego tá camperando ali na... na... na bravo. Não entra ele não, tá perto. Banheirinho? Tem claymore ali, ó. Tem claymore ali. Cuidado, ele não entra ele não. Tá com a granada, vocês tem não? O cara que colocou já morreu já, pode entrar. Tem na... O galpão aqui. Querente aí, né? Na bravo. Mano, tem dois dentro do túnel. Os caras estão andando juntos. Pode nascer comigo? Começando barredura de radar. Ó, do lado do trilho ali. Morreu. Menino perto do inimigo perto da chaminé. Acho que o bravo tá new. O bravo tem. O bravo tá aí. Atrás do carrinho, chegou agora. Tá carrinho não. Ah, mano. Perdendo todas, hein. Tá difícil. Deixa eu jogar com a... Jogar com a M4 aqui pra... Porque começou muito ruim de mira, cara. Eu preciso ter uma... Minhas armas tem que ter 200 tiros. O de LMG é uma solução. Eita lá, Neto. Matei, matei. O cara que mata. Ah, velho. Eu atiro no cara. O cara pulou. Ah, e o que você vai mais ver é os jogadores de Fortnite aqui. Que embaçado mesmo. Cuidado aí na direita. Meu Deus. Faltou um Red Grid lá em cima. Matei um. Tem dois aí na Brava, Mirani. Vai pegar, vai pegar. Não consigo passar. Ah, eu fui querer mirar, mano. Os caras vão estar camperando no Red Glitch. Eu fui querer mirar ali em vez de ter deixado no... Vim lá da Charlie. Eles têm dois objetivos. Continuem atacando eles. Só não sabia como esse cara me viu ali, mano. Beleza. Matei um. A Charlie. Quem é que me matou? Ah, tem um em cima do container. É, dentro do container azul que tem ali perto da Charlie. Só que ele não tá em cima, não. Ele tá dentro daquele container de cima. Contêiner do container azul ali, ó. Tem um inimigo em campo. Ele tá em cima. E aí. É, o cara ficou esperando. Fazer um xílio. Ah, velho. Não tem que matar o cara, não matou. Inimigo nos containers. Tá jogando que arma, fuleiro. Hein? Tá jogando que arma. Alguém. Alguém. É boa. Vai lá. Vai lá. Morra. Morra, miserável. Ele botou uma torreta ali. Sentinela, sei lá. É uma torreta automática, né? O golo acho que travou. Tá me ouvindo aí. Tô. Tão. Ele focavou, cara. Preciso te ajudar, eu acabei. Tô aqui. Asegurando, bravo. Morri. Tô pegando aqui. Ajuda o Nexus lá. Bravo, assegurado. O que é isso, velho? Tente doce? Granada é a que só explode lá. Ah, tá. O cara chegou. O cara mais aí faz isso. Cuidado com o calcão aqui. Achei, ele vai pegar. Beleza. Matei o cara, mas tem... Tem outro aí, tem outro aí. Aí, turma. Caiu, ó. Matei. Ah, foi mal ruim. Tranquilo. Não fiz isso, cara. Tá vendo? Tô na C. Tatei dois aqui na Charlie. Matei mais um ali. Peguei... Ó, eu vou... Daqui a pouco eu vou tudo... Ah, o cara saiu de dentro do torneozinho ali. Peguei o míssil de cruzeiro. Ah, eu tô com o Vant. Míssel de cruzeiro eu não tô usando. Qual que loucura. É, tem no trilho, né? Que está indo pra Charlie. Charlie? Tá de Oden. É. Tá nos trilhos. Peguei um ali na Charlie. Perfeito. Mas tem mais ali. Tem um bravo. Morreu. Onde o cara tá? Alguém colocou uma torreta lá na bravo, velho. Tem que ficar todo estilo. Protegendo-se. Tem que passar por trás pra pegar ele. Deixa eu ver se aqui. Trocando o pente. Bande inimigo acima. O nome do Charlie. Ai. Esqueci de trocar pra colocar a pistola. Eu não acredito nisso. É um clãzinho deles lá. É um trilho lá. Caraca, velho. Jesus, velho. Nossa. Esses caras são... Eles são muito... Muito infébios, mano. Ah. Eu acho que eu tenho um perco. É imã. A granada só vem em mim. Ah, esse cara deitado dando dropshot. Estamos defendendo o bravo. Tá matando tudo ali, mano. Segura bravo aí. Joga mais. Uhum. Cara aí, ó. Só cara aí, tem cara aí. O problema é o cara ir buscar... Tá aqui dentro. Uhum. Eu vou tentar dar a voltinha aqui pelo túnelzinho. O cara ir buscar aqui. Tá com o Claymon lá, velho. Vai pro túnelzinho, peguei. 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 Pode entrar, pode entrar. Opa. Ah, entrou mais um pela ali. Pela mesma portinha, hein. Protejam eles. Pôr no alfa aqui. Morria pra parar. Tô na alfa. Opa. Tem cara chegando aqui pelas costas. Peguei. Ó, tem que ficar lá alguém na brava. Pelo lado direito do mapa ali, perto da torre. Tem cara lá. Torre de energia ali. Morri pra ele. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Tem uma goleira na brava, pelo menos. Ataque aéreo. Protegendo o Charlie. Ataque. Os caras jogaram o Cluster Strike. Nois. Dá um, cai deles. Eu vi cara na brava aí. Cuidado, escondido atrás de alguma coisa aí. Olha a pena ver. Não tô escutando nada. Corra. Bravo, bravo. Otários. Matei logo os três do clã. Corra, corre, 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 corre. Tô tentando te dar um corrido aqui. Tá. Ó, vai vir na porta aberta. Eles estão tudo no fundo do mapa da esquerda. Não, não. Peguei, peguei. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Nossa, tá. O negócio tá pegado, hein. Alguém chamou um vital. Ah não, foi um míssel de cruzeiro. Um míssel de cruzeiro. Cara na B, cara na B, cara na B, cara na B. Tem cara na A aqui na Alpha também. Caraca, esse cara é bom, velho. Peguei, peguei o cara da Alpha. Ah, os cara pegou o P, não podia ter pego, velho. A Alpha eu peguei de volta. Peguei o cara na Brava. Só que precisa pegar a bandeira. Não consigo entrar lá agora. É, então. Os dois times esqueceu da Charlie. Vamos pra Charlie. Alguém encarnou minha mina. Nossa, a gente tá nociando atrás. Ó, nas costas. Tá nas costas, na Brava. Veio pelas costas. Tem um cara em cima lá do trem. Atirando. Ah, mano. O cara rochou, matou todo mundo, velho. Ah, como que esse cara não morreu, mano? Então, os cara que usam o perk, é... Prova de bala por 3 segundos. Ah, os cara do Fortnite tá jogando aqui, tá difícil. Durando só nos upshots. É, flow. Eita, cara. Eu não mato ninguém, não, fi. Os cara tá de ruim. Matei aqui um... Ah, como é que eles não pegam esses tiros, mano? Caraca, velho. Tá na B. Ó, deixei o cara... Eles tão pegando alto. Tá, o cara campeurou. Cadê esse cara? Cadê? Eu tô do teu lado, desgraçado. Pô, que correu já? A mulher ficou brava. Aqui me xingou. O que é o renome? O que é aquilo, né? Ah, beleza. Minha 2 não atira, não. Tá agarrado. Tem que limpar. Olha isso, né? Pegou o Red Dead. Mas tá bom. Tá bom, mas tá ruim. Valeu o camp. Ai, eu ia, otário. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.